Essa edição do Momento 75 Anos traz para você o que acontece em comemoração ao aniversário da Universidade, agora no mês de setembro. O Arte no Campus desse mês tem quatro apresentações. No dia 13, o Grupo de Música Popular se apresenta na área de convívio do CCHSA no Campus 1. No dia seguinte, é a vez do Grupo de Dança fazer uma apresentação também na área de convívio do CCHSA. Já no dia 20, é a vez do Grupo de Música de Câmara mostrar o repertório no palco do Prédio Administrativo no Campus 2. E no dia 28, o Coral Universitário vai estar no Saguão do CEA, no Prédio H15, no Campus 1. Em homenagem ao primeiro vice-reitor da Universidade, a PUC Campinas realiza dos dias 12 a 16 a Semana Dom Agnello Rossi. A programação traz palestras, uma exposição do Museu Universitário e um vídeo produzido pela TV PUC sobre a história do Cardeal. As atividades acontecem no Auditório do CCHSA no Campus 1. O trigésimo Encontro de Corais, Tradição e Excelência traz apresentações do Grupo de Coral Universitário, do Coro Contemporâneo de Campinas e da Oficina Vocalis. Nessa edição, alguns regentes que já passaram pelo grupo nesses 30 anos vão estar presentes. O encontro acontece no dia 16 na Paróquia Divino Salvador. O Momento 75 Anos fica por aqui. Para acompanhar as próximas datas comemorativas da Universidade, fique atento às redes sociais da TV PUC. Até mais! Até mais!